O Corinthians tá chegando e a torcida tá fazendo a festa O Bruno Melo, o Bruno Mendes, tem um policial militar aqui Ó, agora o Rafael Ramos desce ali, dá um joinha aqui pra... O Giovanni tá passando, Juliano, artilheiro do Corinthians na Copa do Brasil É... Vamos lá, ó, quem mais... Tá difícil aqui, viu? Mas vamos em frente, vamos em frente O Watson acabou de descer do ônibus bem agasalhado porque deve tá frio dentro do busão Mas no Rio de Janeiro tá bastante calor Matheus Itaú chegando à terra natal dele, que é o Rio de Janeiro Tá perto da família Duqueiroz, grande Duqueiroz Gustavo Mosquito, Maicon recuperado Bruno Mendes, Palmoena, El Generalito O Lucas Piton também passa aqui por nós Estão descendo os atletas do Corinthians, Raul Gustavo Tá aqui passando por nós Nenhum jogador do Corinthians vai parar É... Vamos lá, vamos lá Quem mais tá descendo ali que eu consigo identificar? Ó, o Carlão O Carlão acabou de descer Fausto, o argentino Que está descendo agora do ônibus O... O Donnelli desceu Rapaziada, todo mundo descendo O Robson Bambu também desceu O Rony aqui também Todo mundo chegando Corinthians indo diretamente para os aposentos Ainda falta gente Ainda faltam os grandes nomes do elenco Ainda não desceu o Fábio Santos Não desceu o Cássio Ainda não desceu o nosso Renato Augusto Todo mundo aqui aguardando ansiosamente A festa da fiel torcida corintiana Na porta do hotel 700 torcedores corintianos com a gente na live da Identidade Corintiana Deixe o seu like Aproveite Curta a festa Ó, Paulinho Paulinho Que ainda se recupera de lesão Está com a delegação Campeão da Libertadores Campeão Mundial Olha o Wagner também Nosso lateral direito Gil Outro carioca Que desce aqui Em solo carioca Mais um Nascido na cidade do Rio de Janeiro Cássio O gigante Cássio Chegando Renato Augusto A estrela Do Corinthians Roger Guedes Decisivo Renato Augusto Saúda a torcida do lado Do outro Fábio Santos O nosso querido tio Chico Também Desce aqui do ônibus Cumprimentos e seguranças É a rapaziada Toda Chegando aqui Na porta do hotel O Corinthians chegou O Corinthians Já está Aqui em solo carioca E